Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou arrumar meu quarto com vocês, que tá tipo o lixão da dona Lucinda, juro. Eu tava deixando pro amanhã e o amanhã nunca chegava. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, pra me ajudar e pra nossa família crescer aqui, de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, porque tá saindo vídeo aqui todos os dias, 6 horas da tarde, mas quando acontece algum imprevisto, quando eu não vou postar vídeo, eu aviso lá no meu Instagram, então me segue por lá, minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, mas eu utilizo mais o Instagram e o TikTok. Posto nesses dois todos os dias também. Então me segue muito, muito, muito por lá. Acompanhe tudo. E bora começar, vou mostrar pra vocês o estado do meu quarto. Não vou falar muito nesse vídeo, porque eu quero arrumar, tipo, assim, rápido, sabe? Porque já tá tarde. Arrumar o quarto de noite? Só comigo mesma, que eu deixo tudo pra última hora. Ó, esse é meu lixão, mais conhecido como meu quarto. A penteadeira Jesus. Tá o ninho, cara. E eu tô com medo de encontrar umas aranhas, que ultimamente tá tendo muita aranha aqui. Mas se não limpar, né? Piora as aranhas. Só acumular aranha também. Olha isso. Olha isso, minha cômoda. Minha cama nem se fala. Cheia de caixa. Porque eu tava testando produto, né? Tem recebido também. Eu tenho que arrumar essa cama também. Então, ó. E vou dar uma geral bem rápida na cama da minha irmã, porque, né? Coragem. Não é minha obrigação. Mas eu vou fazer só porque hoje ela fez comida pra mim. Aí, eu não gosto de ficar em dívida com ninguém. Eu começo sempre pelo mais fácil. Pra quê? Pra dar mais ânimo. Dá ânimo, não dá, mas dá mais coragem. Então, eu vou começar pela mesinha do computador. Vou começar tirando as coisas. Olha o ponto ficou até encardido, mano. Como, pessoal, eu deixo chegar nesse estado. Agora, vamos pra parte de macho. Gente, ignora que eu sou exagerada na hora de colocar a veja. Gente, agora eu vou pra este ninho aqui. Como eu não posso ainda desfazer as coisas da caixinha, porque eu tenho que gravar mais vídeos sobre ela. Então, eu vou só pegar os produtos da caixinha e colocar aqui de volta. Pra já tirar esse amontoado. Aí, esses dois aqui no cabo, eu vou ter que guardar, sei lá, no guarda-roupa. Pra tirar a bagunça, assim, da vista. E aí, pra limpar a cômoda, eu vou colocar os produtos tudo na minha cama. Rapidinho. E esse daqui, tenho que lavar. Nossa, só lixo. Gente, com um pouco de água me filar, eu vou tirando os resíduos de maquiagem. Os resíduos de maquiagem de algumas embalagens, tipo assim, ó. Eu percebi que com veja não vai. Toda vez eu esqueço. E aí, tem de com veja. Eu só não vou me matar limpando, porque eu sei que vai voltar a ficar tudo sujo. E aí, tem de com veja. E aí, tem de com veja. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É verdade né Agora eu tenho mais adesivos pra colocar aqui Vou colocar Vou colocar esse aqui ó De foguinho Vou encher aqui de um dia Eu ainda vou encher aqui de adesivo Pra não sujar minha cômoda E ser fácil de passar o pano Prontinho, tudo organizado Espero conseguir manter assim Música Agora falta só a cama e o chão, graças a Deus E minha uma hora se esgotou Acabou de esgotar minha uma hora, mas né Como falta pouquinho, vou correr Olha o que você tem, rockaboy, baby, rockaboy I'm on my own, it's my boy We don't talk anymore, we don't talk anymore I'm so alone, we don't talk Can you try to find my way back home, see it? So just dance, dance, dance 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 Come on, yeah, guns close those to the sisters Yeah, who want me say we're not with them? So just dance, dance, dance So just dance, dance, dance Come on, yeah, guns close those to the sisters Yeah, who want me say we're not with them? We solid and we don't need to kick them There's no South, East, and Western For there's what's up with that Politics, what's up with that Police shots, what's up with that Identities, what's up with that Olha o quarto da gata Ai, gente, eu não tenho paciência pra dobrar a coberta Ainda mais de noite Então, gente, foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Beijo, amores Até o próximo vídeo Tchau Tchau